Na vanguarda, 2, 3 corpos de vantagem com o poderoso Weber, voando para tomar a segunda colocação, passou para a segunda, cruzam a faixa final. Onzaneiro, poderoso Weber, Tupiniquim, desejado Guest, voluntarioso Guest, gol e forte, por último G. O resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória do número 1, Onzaneiro, na direção do Marcelo Gonçalves.